Tá, eu não vou base, eu tô com bastante mana e life. Eu tô quase com 600 em... aquela corrida do ouro lá. Para de pingar em mim. Não tem lane não? Tem lane não? Vai pro solene, marginal. Deixa o mais mínimo. Para de pingar em mim. Se der imagem explode ele, Loh? Não, né? Deixa eu guardar aqui, pera aí. Eu tô sentindo ele, mas o Jarvan tem tempo. Tem um. Ah, como é que pegou, velho? Nossa, ele me deu um olezinho, tu não viu isso, né? Eu vi. Corno, mano, que arrombado. Vem cá, vem cá, Isa. Errou. Mano, ele deu um teleporte em cima de mim. Tipo, ele me atravessou. Eu vi. Foram de pingar em mim. Quem que falou isso? Foi a Loh? Fui eu. Ah, flash, flash tweet. Flash shield. Vou precisar de ajuda aqui. Adorei esse Darius. Quem é que tá de Darius? É o... É o Marcelo. O Augusto. O ver é... Você vai começar... Oagram triunfar. Também tem um, né? É o Marcelo. É o Fabi всё! É o Marcelo. É o Marcelo. Eu vou Voy, Tui! Vou ver... É o Marcelo. É o Marcelo. É o Marcelo. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto